Olá, eu sou a Cissa Mariá, do CM Studio Bar, e hoje eu vou mostrar como faz Cuba Libre. Cuba Libre foi criado em Havana, num brinde à independência de Cuba. Por isso, Cuba Libre! Este é um coquetel refrescante montado em um copo long drink. Os ingredientes que eu vou usar são rum, refrigerante de cola, suco de limão e gelo. No Brasil, Cuba Libre se popularizou com outros tipos de ingredientes, como cachaça e vodka. Mas aqui a gente vai fazer o tradicional, que leva rum, refrigerante de cola e suco de limão. Para preparar esse coquetel, eu vou montar todos os ingredientes no copo. Primeiro ingrediente, gelo. Agora com o gelo no copo, eu vou adicionar 50 ml de rum. Se você não sabe quanto equivale 50 ml, você pode utilizar um shot de tequila como esse. Aqui tem 50 ml. Eu vou adicionar agora o refrigerante de cola. Vou completar no copo, lembrando de respeitar um dedo de distância da borda. E por último, 10 ml de suco de limão, que é aproximadamente o suco de meio limão. E para decorar, eu vou cortar meia rodela do limão. Vou fazer um cortezinho para encaixar no copo aqui. E para consumir, como esse coquetel tem gelo, eu indico você colocar um canudo. E é assim que se faz Cuba Libre. E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei e deixe um comentário. E não se esqueça, quando você fizer esse drink, poste uma foto ou um vídeo no Facebook do Como Faz com a hashtag ComoFazDreams. E aí E aí E aí E aí E aí